Em especial a toda a força militar, ao nosso usuário municipal, ao nosso corpo de bombeiro, aos nossos secretários, ao povo de Caxias, também ao Davi, comandante da oitava região, lá em Belém, a quem a gente recebe em Caxias com a maior alegria e satisfação que a cidade realmente possa oferecer, ao nosso amigo pessoal, o subtenente Freire. O nosso amigo subtenente Freire, que bem está comandando aqui o nosso TG 08006, aqui na cidade de Caxias. Aqui eu tive o prazer de recebê-lo, e quando eu recebi aqui, o único pedido que eu fiz se for que ele pudesse amar a cidade tão quanto realmente nós amamos. E hoje não tem presente melhor, porque hoje é de fato, de direito, o aniversário de Caxias. E no aniversário de Caxias receber um presente como esse, onde todos nós aqui, reunidos no momento ímpar da cidade de Caxias, possamos juntos, aqui, propiciar e oferecer ao nosso povo, aqui para nós termos de melhor. E o TG tem dado uma demonstração de todo carinho e de respeito ao nosso município. Aqui não é só uma formação do Exército Brasileiro, mas uma educação à parte, em que dá condições a cada um dos senhores aqui, e as suas famílias têm um direcionamento diferente na vida. E isso que a gente pretende continuar. E na função de diretor, na função de prefeito, municipal e diretor, desta instituição, aqui na cidade de Caxias, eu preciso estar cada vez mais próximo. E como disse o subtenente Freire, em todos os eventos, procuramos estar presente. E procuramos ser aqui bem assíduo. E aqui, acima de tudo, autorizamos a nossa Secretaria de Infraestrutura a proceder. E agora, através do seu pedido, com certeza, a conclusão dessa primeira etapa, nós iremos aqui autorizar a segunda etapa, porque eu tenho certeza que aqui precisa e merece. Queremos dar boa de coração a cada um dos senhores que vieram de Belém para cá, bem distante, mas vieram nesse calor, mas um calor, acima de tudo, um calor humano. Um calor de respeito, um calor de amor. Eu sempre digo que nós somos muitos barristas, nós somos apaixonados por essa cidade. E todas as pessoas que pisam nessa terra, que deixam um pouquinho de carinho, têm o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa dedicação. Davi, se sinta dessa forma. Espero que possa realmente retornar ao nosso município para poder ver o que realmente nós temos de melhor. Já pude um pouco conversar com vocês, aonde nós relatamos muita coisa que nós temos de bom. Uma cidade de águas cristalinas, de poetas, uma cidade da Guerra da Paraiada, uma cidade histórica e, por que não dizia, uma das melhores e maiores cidades do interior do estado do Maranhão, por toda a sua arquitetura, todo o seu conhecimento, e toda a sua cultura e história. Então, aqui, neste momento, nós só temos que agradecer a cada um de vocês que fazem TG 08006. Em especial, ao meu amigo, eu deixo a patente de lado, vamos falar sempre assim, meu amigo Freire. Eu prefiro tratar dessa forma, como amigo, que quando você tem um amigo de verdade, você diminui essa distância e propicia o que tem de melhor. E eu quero que me vejam dessa forma, não somente como prefeito, mas como amigo verdadeiro do TG, do TG de Guerra de Caxias. Aos senhores sejam bem-vindos e muito obrigado. Nós recebemos em Caxias os melhores presentes que o município pode receber, que é a presença dos senhores e essa formação do TG de Guerra aqui em Caxias. Muito obrigado e bom dia. Obrigado. Aplausos 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 Se inscreva no canal.